Já não tenho coragem de seguir tua estrada O que penso de ti, não vales mais nada Pois só usas pessoas pra sentir-te importante Mas eu vou te mostrar onde está teu lugar És um mito de barro e já está derrubado Vou fechar-me na porta, terminou teu reinado Jamais, jamais, voltarei a te querer Jamais, jamais, voltarei a te ver E desta vez, vou mostrar a verdade E desta vez, com a mesma maldade Jamais, jamais, pode mudar o mundo E pode até um desejo profundo Me chamar Não voltarei De que adianta jurares Um amor infinito Eu não vou contestar E está tudo perdido Eu somente lamento Eu somente lamento A ver te conhecido Jamais, jamais, voltarei a te querer Jamais, jamais, voltarei a te ver E desta vez, vou mostrar a verdade E desta vez, com a mesma maldade Jamais, jamais, pode mudar o mundo E pode até um desejo profundo Me chamar Não voltarei Jamais, jamais, voltarei a te querer Jamais, jamais, voltarei a te ver E desta vez, vou mostrar a verdade E desta vez, com a mesma maldade Jamais, jamais, voltarei a te querer Jamais, jamais, voltarei a te querer E desta vez, vou mostrar a verdade E desta vez, com a mesma maldade Jamais, jamais, voltarei a te querer Jamais, jamais, voltarei a te ver E desta vez, com a mesma maldade Obrigado.